De Mário Sá Carneiro Dispersão Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, Na ânsia de ultrapassar nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tem amanhã nem hoje, O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. O domingo de Paris lembra-me o desaparecido Que sentia comovido os domingos de Paris. Porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza, E os que olham a beleza não têm bem-estar nem família. O pobre moço das ânsias, tu sim, tu eras alguém, E foi por isso também que te abismaste nas ânsias. A grande ave dourada bateu asas para os céus, Mas fechou-a saciada ao ver que ganhava os céus. Como se chora um amante, assim me choro a mim mesmo, E fui amante inconstante que se traiu a si mesmo. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro, não me acho no que projeto. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tem a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. Assim eu choro da vida, a morte da minha alma. Saudosamente recordo, uma gentil companheira, Que na minha vida inteira eu nunca vi, mas recordo. A sua boca dourada, e o seu corpo esmaecido, E um hálito perdido que vem na tarde dourada. As minhas grandes saudades são do que nunca enlacei. Ai, como eu tenho saudades dos sonhos que não sonhei. E sinto que a minha morte, minha dispersão total, Existe lá longe, ao norte, numa grande capital. Vejo o meu último dia, pintado em rolos de fumo, E todo azul de agonia, em sombra e além me sumo. Ternura feita a saudade, eu beijo as minhas mãos brancas. Sou amor e piedade, em face dessas mãos brancas. Tristes mãos longas e lindas, que eram feitas pra se dar. Ninguém mais quis apertar, tristes mãos longas e lindas. E tenho pena de mim, pobre menino ideal, Que me faltou, afinal, um elo, um rastro, ai de mim. Desceu-me na alma o crepúsculo, Eu fui alguém que passou, Serei, mas já não me sou, Não vivo, durmo o crepúsculo. Alco de um sono outonal, Me penetrou vagamente, A difundir-me dormente, Em uma bruma outonal. Perdi a morte e a vida, E louco não enlouqueço, A hora foge vivida, Eu sigo-a, mas permaneço. Castelos desmantelados, Leões alados sem juba. Fim do poema Paris, maio de 1913. Fim do poema Fim do poema